E aí Então eu lembro que aquele dia estava um domingo bem ensolarado, um dia bonito E eu marquei de ficar num churrasco aqui com um amigo meu na ponta dessa rua aqui Eu falei pra eles que ia em casa e já voltava Aí Eu estava subindo Quando chegou mais ou menos na região da lombada Passou uma moto por mim em alta velocidade, uma moto branca Uma moto de grande porte, branca Beleza Aí eu continuei fazendo o percurso que eu ia fazer Foi quando ele entrou pra Viela Ele entrou pra Viela, eu só vi ele pular da moto e sair correndo Eu estava subindo daqui da rua Subindo Isso, subindo Pra fazer a rotatória Pra esse índice da avenida Aí foi quando ele pulou e saiu correndo E eu fiquei de costa pra Viela Foi quando eu escutei o primeiro disparo Que aí foi o que pegou na moto E o segundo disparo eu já sentia a dor e a queimação Então ele falou que já pegou em mim A moto roubada era uma NC700 branca O que é a sua? É uma XRE300 Fiquei contar o fato da cor mesmo Que a minha moto é um vermelho sangue A outra moto é branca Vamos confundir água com vinho Eu fui, dei a volta na avenida E voltei pra ponta da rua Pra mesma casa que eu estava dos amigos meus Porque eu sabia que eles estavam com o carro Tudo e minha casa era mais longe Aí eles me socorreram, tudo No meio do percurso a gente ainda foi abordado ainda Pros policiais, tudo Aí eles foram escutando a gente até o hospital Chegou lá Aí eu já fui pra sala de cirurgia Quando eu acordei Quando eu acordei tinha um policial do meu lado Tudo, aí ele informou que eu estava preso Que eu estava sendo acusado de um roubo de uma moto Tudo Aí foi o que o pesadelo começou Isso, eu fiquei oito dias internado E eu sei que no total eu fiquei 45 dias preso Que foi, cara, coisa de louco Eu nunca imaginei ele estar naquele lugar Eu não sabe, nunca passou na minha cabeça Nunca tinha entrado dentro da delegacia Lá dentro os próprios presos me ajudaram bastante Porque eu cheguei bem debilitado lá Devido ao tiro Eu cheguei bastante ruim lá Nossa, eles me ajudaram pra caramba Tipo, eles mudaram o dia a dia deles Eles, tipo, eles não fumavam do meu lado Tinha um dia que eles não jogavam bola Só pra mim estar lá no pátio Poder tomar um sol, entendeu? Com medo da bola pegar em mim E marcou bastante Porque não é algo que você vai esperar Dentro de uma prisão, né? Tem esse tipo de coisa E eles foram bastante solidários Eu perdi um rim E o pedaço do intestino Aí ficou a cicatriz toda Até hoje, por medo mesmo Eu não ando de moto Minha moto ficou mais pro uso do meu pai Esse trauma ficou E eu nem sei se eu vou perder esse trauma Muita coisa me assusta ainda Principalmente em cima de uma moto Devido ao lugar que eu sempre morei Você sempre tem um medo de policial Entendeu? Mas agora o meu medo é bem maior É bem maior É o duplo Porque você nunca Você sempre, tipo, ouve casos assim Ah, passa na TV Passa na TV Ou você escuta seus amigos falar Ah, tal pessoa foi forjada e tudo Mas você nunca espera que vai acontecer com você Mas você fica bem indignado A saber que, tipo, você não cometeu uma coisa E a pessoa tá te reconhecendo Entendeu? Como se você estivesse lá Então é, você fica bem indignado Você procura explicação Mas é difícil Nunca imaginei disso Um dia acontecer com o meu filho E a gente sempre acreditou na inocência dele É que nem eu já comentei antes A gente não precisa que ninguém prove Que ele era inocente Porque a gente sabe que ele é Somos pobres Mas somos humildes E nunca pegamos nada de ninguém Isso vem em cima dos meus pais Os avós dele também Que são as pessoas que são bem rigorosas Principalmente com esse tipo de coisa Por isso que eu tenho orgulho do meu filho Se a gente pudesse falar alguma coisa pros policiais O que o senhor falaria? Ah, hoje eu falaria que Prestasse mais um pouco de atenção, né? Porque Eles sabem que não foram eles Eles sabem Eles sabem que Que Não foi ele Então Ah, prestar-se um pouco mais de atenção, né? Eles sabem que na rua Passam pessoas que Não tem nada a ver com o problema Saber de quem está correndo atrás De quem Eles estão Perseguindo Então Saber trabalhar